Correu pra bola, Rodrigo Capita, bateu lá dentro, gol do Sorocaba! E mandou o recado Paitaou, Rodrigo Capita, Rodrigo Torpedo Mano, e também bate com categoria de chapa na bola fundo do gol Capita, assina! Assina que o gol é seu! O cachorrão sai na frente da decisão, um para o Sorocaba, zero pro Corinthians! No futsal é assim, jogador expulso, o time fica com um a menos durante dois minutos ou até sofrer o gol, Rodrigo pegou, caiu, é pênalti! Pênalti pro Sorocaba! Em cima do Rodrigo e amarelo pro Batalha! Pênalti contra o Corinthians, roubada de bola, robina no gol! Vem o Sorocaba que não tem nada com isso! Rodrigo correu pra bola, bateu lá dentro! Gol! O do Sorocaba! O Paitaou, avisou, você avisou, já no primeiro gol, avisou de novo! O Sorocaba amplia, faz o segundo! Dois pro Sorocaba, dois pro Cachorrão, tá perto demais do título do Brasil! Rodrigo! Dois pro Sorocaba, zero pro Corinthians, Capita, tá um, Capita, assina que o gol é seu! Devolveu pro Rafa, segurou, demorou demais, tenta roubar e agora vem o Sorocaba no bonde do Cachorrão Marinho, o gol tá aberto, bateu lá dentro! Sorocaba! Marca mais um, abre três de vantagem, tá muito perto do título! Tá perto demais de se tornar o campeão do Brasil! Eu já gritaria, campeão do Brasil, mas tem que respeitar o futsal! De qualquer maneira, o cachorro tá loucão! O Sorocaba mete três no Corinthians, na decisão! Marinho, número 25, assina! Assina que o gol é seu! Um, dois, três, pro Sorocaba, zero, Corinthians! Vai acabar o jogo! Sorocaba campeão em 2014! Vice 2016, vice ano passado, volta a conquistar o título! Vai terminar, limpou, Daniel, tocou pro Rafa, acabou! Sorocaba! Sorocaba! Campeão invicto da Liga Nacional de Futsal! Ninguém venceu o Sorocaba na Liga! Ninguém derrotou esse time na Liga! É muito campeão! É muito campeão! E campeão invicto! O Capita! Pra receber o troféu! Já nas mãos do Capitão! O Sorocaba é campeão! É campeão invicto de futsal! Parabéns, Sorocaba! Levantou o troféu! O Capita sobe som pro time de Sorocaba! É campeão! 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 Obrigado.